A gente está numa feira, eu frequento muito essa feira, faz mais de 10 anos, eu moro aqui perto e no começo do restaurante, todos os dias eu estava aqui de manhã, tenho vários amigos aqui, o pessoal do peixe, então toda quinta-feira tem essa feira, eu estou sempre por aqui pegando alguma novidade, algum produto fresco para poder executar no restaurante. São Paulo é uma cidade muito intensa, eu gosto da agitação de São Paulo, das oportunidades, é uma cidade que não para, então acho que São Paulo oferece tudo, tem restaurantes bons, tem uma diversão boa, parques legais, feiras legais, então acho que São Paulo pode oferecer tudo. Sim, sim, vamos, eu gosto de trabalhar com os peixes, que eles trabalham na madrugada, o Céasa não para, então pegam peixes frescos e já vem para a feira, então a gente pode escolher um peixe bacana e algum acompanhamento para a gente criar uma receita lá no restaurante. Esse aqui é o pargo, é o que a gente vai testar para a gente comer lá no restaurante, ainda vou pensar nos outros ingredientes que a gente vai usar, um legume, alguma coisa assim, quando o olho está turvo, porque ele já está, já está há algum tempo já no gelo aí, esse aqui é fresco, bem fresco. Sardinha fresca, a boca está limpa, aberta, está aqui fresquinha, para chegar lá e vamos fazer uma sardinha frita com uma maionese de limão, essa é a ideia, aí sim, né? Você está muito chiquetosa. Ah, eu sei que era capaz de te inventar e não voltar atrás. Estou pensando, eu vou fazer a batata doce que a gente usou, que a gente comprou, o espinafre, está aqui, então eu montei esses ingredientes, é um prato simples para um dia quente como hoje, acho que um peixe cai bem. O espinafre, vou fazer o peixe com uma crosta de castanha do Brasil, que é uma castanha que eu tenho aqui, um pouco de tomate e o purê de batata doce. Estou no interior, eu estou aqui em São Paulo há 16 anos, e São Paulo é uma cidade muito atrativa, é muito agitada a cidade, tem muitas opções, ela não para, né? Durante o dia e a noite, e é interessante pela diversidade de restaurantes, a diversidade de eventos que tem pela cidade, de música, eventos culturais. Então, São Paulo é uma cidade estressante, mas se você se adaptar e souber viver na cidade, você consegue viver com uma qualidade de vida boa. Eu trabalho muito com as cores, a gente come com os olhos, é um prato leve, com um dia quente como está hoje, e é isso. E bom, peixe muito fresco, pescaram essa madrugada, já pescam, já vai para o seado, o seado já vai para a feira, e aqui está no nosso prato que a gente come. É experimentar tudo, tudo que tem na cozinha tem que experimentar. O grande segredo, você ter êxodo no trabalho, na minha profissão, na profissão do cozinheiro, é experimentar tudo, saber o sabor que estão as coisas e ajustar. Como um menino sofreu e vai morrer. Eles me querem assim Como eles não podem ser Escolheram suas vidas para mim E me dizem que isso é crescer Eles me querem assim Nós somos Los Macaquitos, nós discotecas, e a razão do nome é que quando nós tocamos música, nós pulamos muito. Isso é por isso que os macaquitos são os macaquitos. São Paulo, o downtown é realmente crescendo novamente, depois de três ou quatro décadas de desgradação. Nós estamos na Avenida São Luís, Avenida São Luís nos anos 40, 60, foi um lugar muito bom, um lugar muito chic, um lugar muito elegante. Todo mundo vem aqui para ser visto, e... Nós estamos fazendo um pouco para fazer isso acontecer novamente. Sim, esse é o nosso desejo. Eles me querem assim São Paulo é um lugar ótimo, você tem muitas opções para fazer. Museus, exposição, dançar, fazer tudo que você quiser. Você tem muitas, 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 muitas opções para fazer. Para se divertir. Apesar disso, eu não vou realmente ir para nada mas barras e restaurantes. Eles me querem assim Como eles não podem ser Escolheram suas vidas para mim Oi! Boa noite, boa noite. Estão filmando você, hein? Sorria, isso mesmo. Estamos agora em Alberta Tree, a casa de Bob Dylan, em São Paulo. Vamos lá. Vamos lá. Celo. Celo. Celo é o barman, o melhor bartender da cidade. Ok. Esse é o nosso terceiro chão. A barra muito cozinha. E um sofá. E nós temos Guinness, como em Irlanda. A barra muito cozinha. A barra muito cozinha. Não, é só o que mais dez. Vintação, não tem certeza. A barra muito cozinha. O que você quer dizer? Isso é caos ou caos em inglês. Se não acredita. Quem não acredita. Mas o rito é fundamental. Para o estrava. Para o acreditir. Para o acreditir. Para o acreditir. Para o acreditir. Vamos lá comigo. E para o acreditir. Mas a noite inteira é sua. Oi, não se esqueça! Agora estamos aqui em Astronete. 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 Astronete é o reino de ricos e ricos. Freaks. E perversos. Ela é aquela, ela é a tal, vive na dela e não lhe dá moral. Ela é aquela, ela é a tal, vive na dela e não lhe dá moral. E ela até que é legal, tanto antissocial, não frequenta baladas, não entra nas paradas. Mas é...